Hoje, dia 3 de janeiro, quarta-feira, eu vou antecipar hoje o vídeo sobre a lua minguante, a fada da lua minguante, que começa amanhã, dia 4, na quinta-feira, e está em vigor até dia 11, quando entra a lua cheia. A lua minguante vai acontecer no grau 13 de Libra. Para quem teve uma última semana do ano muito intensa e com seus efeitos amplificados ainda pela lua cheia, a lua minguante, que começa amanhã, dia 4, na quinta-feira, é uma benção. A lua minguante sempre baixa a bola, a maré, os ânimos, o farol, a exaltação e a gravidade das questões, ou pelo menos a nossa percepção de gravidade daquela questão. Tudo se atenua. Para quem não quer repetir esse ano o que já não funcionou, não fertilizou no ano que findou, a lua minguante é o momento, o ciclo ideais para se rever resultados e estratégias para que a lua nova do dia 11 inicie uma nova trajetória, sem seguirmos os mesmos passos da trilha anterior, que vai dar sempre no final do mesmo caminho, que exploremos novos caminhos, aproveitando essa onda de início de ano. No desenho da lua minguante, a lua estará no grau 13 de Libra e o Sol no grau 13 de Capricórnio. Qual é a equação dessa energia de diminuição própria dessa fada da lua minguante? Uma energia de diminuição. Vamos lá. Só em Capricórnio. O que a gente tem que juntar, conciliar? Só em Capricórnio. Redução, economia, nada em excesso. E autossuficiência. Próprio de comportamentos, percepções de maturidade. Maturidade se equivale à autossuficiência. Com Lua e Libra. Ponto de equilíbrio e colaboração. Juntar-se com figuras colaboradoras. Buscar colaboração. Próprias do cinto de Libra. Chegaremos assim à equação mais que perfeita. A lua minguante nos faz refletir duas questões. Primeiro, que todo decréscimo pode ser prenúncio de um reinício fecundo que vem na lua nova. Segundo ponto, que nada realmente começa sem termos finalizado, posto um ponto final em uma etapa. Fica aqui o convite. Fechemos um ciclo e comecemos um novo. Feliz ano novo, hein, gente? Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Legenda Adriana Zanotto